Olá! Começa hoje a série Mitos e Verdades. Você sabia que algumas informações comuns do dia a dia não são verdadeiras? Por exemplo, beber leite e chupar manga causa mal-estar. Beber água depois de comer doce causa diabetes. Assobiar ou cantar durante a noite atrai as cobras. Morcegos são ratos que envelheceram. Quer saber por que essas informações não são verdadeiras? Assista aos próximos vídeos da série Mitos e Verdades.